Ter um PlayStation Dual Sense e controle sem fio vale a pena por várias razões, começando pela sua inovação tecnológica que transforma a experiência de jogo. Em primeiro lugar, os gatilhos adaptáveis proporcionam uma sensação de resistência e feedback dinâmico, permitindo que os jogadores sintam a tensão e a pressão em ações como puxar um arco ou frear em um carro de corrida. Essa imersão aprimorada torna os jogos muito mais realistas e envolventes. Além disso, o feedback tátil é outro ponto forte do Dual Sense. Em vez de simples vibrações, o controle oferece uma variedade de sensações táteis que refletem fielmente o que está acontecendo no jogo, como o ruído dos passos em diferentes superfícies ou a sensação de uma explosão próxima. Isso adiciona uma camada extra de realismo e aumenta a imersão do jogador. O design ergonômico do Dual Sense também merece destaque. Ele é projetado para ser confortável em longas sessões de jogo, com uma forma que se adapta bem às mãos e botões posicionados de maneira intuitiva. A inclusão de um microfone embutido e um botão de criação facilitam a comunicação e a partilha de experiências, tornando a interação social mais acessível. Outra vantagem é a compatibilidade do Dual Sense com outras plataformas, como PCs e dispositivos móveis, permitindo que os jogadores utilizem o controle além do PlayStation 5. Isso amplia sua versatilidade e valor. Por fim, a bateria de longa duração garante que os jogadores possam desfrutar de longas sessões sem interrupções frequentes para recarregar. Em resumo, o PlayStation Dual Sense não só melhora a experiência de jogo com suas características avançadas e conforto ergonômico, mas também oferece versatilidade e conveniência que justificam plenamente o investimento. Gostou? Compre pelo link descrito no anúncio ou pelo QR Code que está no vídeo. Saiba mais no 11 953 357 272.